Pessoal, estamos chegando aqui onde era a antiga Tocha Olímpica, perto do Centro de Convenções de Vancouver. Está vazio, nublado, pouca gente passeando. Vamos chegar lá na frente e ver o que está rolando ali. Bem modernosa, né? Parece gelo. Acho que foi feito uma coisa tipo assim, né? Gelo que carrega fogo, fogo vai arder no gelo. Acho que tem toda uma psicologia por trás da Tocha. Tem uma chamu ali também, né? De Lego. Bom, se é de Lego, eu não sei, mas ela é toda pixelizada. Olha a galera praticando bom e velho hockey.